E tamo de volta com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes. Vamos lá, nós recebemos a missão de seguir o caminho até a montanha noroeste de Eltis Vais pra gente descobrir o que tá acontecendo no vilarejo do personagem Noa. Simbueras. Sem perder muito tempo, eu recrutei a personagem do amigo, que é o do urso, a Yume, que ocupa dois slots e dá pra ver que ela ocupa dois slots no fundo. Olha isso. É interessante, né? Ela fica bem no fundão, mano. Ela é de defesa, ela deveria estar na frente. Caramba, maluco, pera aí. Vamos colocar ela e o Gah. Pronto. Ela e o Gah. Ok. Vamos lá. Será que vai funcionar direitinho? Ela vai tancar os ataques pra gente. Vamos ver se dá pra dar upgrade nas armas. Dá pra dar upgrade no amigo. 15. De 11 vai pra 15, né? Eu acho que eu vou estar comprando uns itens pra ela. Porque ela... Tá mais fraca, né? Ela tá nível 6. Eu tenho que comprar umas armaduras pra ela tancar. Senão ela vai apanhar até morrer. Ela tá com aquele anel que aumenta a velocidade de XP. A quantidade que ela upa, né? Isso vai ajudar pra caramba. Vamos lá. O que você usa? Capacete de madeira? Ah, ela usa a elmo. Eu vou equipar nela. Vamos lá. O Noah usa também, mas eu vou equipar nela. Armadura de bronze. O elmo era de quê? O elmo era de bronze. Armadura de bronze também. Vamos lá. A maguinha. A maguinha já tá com as melhores armaduras e coisas já. Não preciso mudar a armadura de mais ninguém, não. Vambora. E sobre os itens de cura, galera. No episódio passado foi engraçado, né? No episódio passado não tinha espaço no inventário, né? Erva curativa, incenso de cura, poção do renascer. Olha. Vamos comprar duas poções do renascer. Porque eu tô pressentindo que alguém vai morrer aqui nesse grupo. Lá na mina, alguns personagens não conseguiam tancar. Então, talvez vocês já vão comprar umas poções aqui. Erva de cura. Vamos comprar seis. Pronto. Não precisa de muito, não. Eu vou gastar esses itens no caminho. E a gente vai ter que sobreviver com o que nós temos aqui. Pra cá. Vamos direto. Acho que não vai ter ninguém pra ser recrutado por enquanto, né? Certo. Vamos envergonhar o Noah na frente dos conterrâneos dele. Nosso destino fica a noroeste daqui. Pelas montanhas a oeste de Altverden. Não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Bora. Eita que eu sou boa mesmo. Ok. Vai, vai, vai. Noah há tempo a perder. Meu amigo. O que está insinuando o General Chappell? O que está insinuando o General Chappell? Quer jogar isso pra cima de mim? Claramente é coisa do Duque Aldrich. Eu soube dos bandidos ao mesmo tempo que o senhor. O Duque está preocupadíssimo com esses ataques e não tolerará nenhuma ameaça ao povo imperial. Ah, me poupe. O que ele quer de verdade? A cripta rúnica? Ou outro ponto de apoio como Nosfária para ajudá-lo a invadir a liga? É uma acusação grave. Temos testemunhas que viram membros da patrulha Elts Vais dentro de nossas fronteiras. E se continuar recusando a extraditá-los? Ô louco. Vai trazer as tropas para nossas terras? É o senhor quem inventa pretextos para invasões, por mais que tente maquiá-los. A busca pelos invasores. Nem mais, nem menos. Depois de encontrá-los, retiraremos as nossas tropas. Dou-lhe a minha palavra. Dá mesmo? Encantador. Até o vigarista mais ingênuo inventaria uma mentira mais convincente. Maluco, essa menina não brinca, não? Essa menina da nobreza, ela não brinca em serviço, né? Ela é uma personagem bem interessante. Por isso que ela nos escolheu lá no começo. Era aquela montanha que a gente não podia passar antes. Será que eu deveria visitar outros lugares antes de ir embora para ver se tem companion? Eu acho que não tem, né? Eu acho que todo mapa tem um número limitado de companheiros. Vamos lá. Vamos testar, menininho. Deixa o inimigo fugir e evita combate. Ah, já estou nível alto, né? Vamos lá. Defesa. Ataca. Eu quero ver o que ela faz, a personagem aqui. Esquiva. Defesa. Ataca também com essa daqui. Vamos ver o ataque dela. Beleza, é só um porradão. Eu espero não me arrepender de colocar essa personagem no grupo, porque eu achei que ela fosse interessante. E aí, vamos lá. Eu estava vendo. Será que essa personagem é feita para ficar atrás ou na frente? Ela não tem ataque com lente, né? Qual que é o ataque dela? Batalha, apoio. Ela luta no meio também. Ela não tem apoio. Estranho. Ela não lutar no meio, ela só bate. Tá bom. Ok. Ok. Então, a sua aldeia fica do outro lado dessas montanhas? Sim. Como os soldados se foram, eles já devem ter removido o desluzamento de terra. Temos que ir andando. Temos que ir andando. Esse era o local que a gente não podia passar antes, né? Deixa eu ver. Espera, vou salvar aqui que era o de antes. Aí. Vamos lá. Tô com medo. Yumi tá com medo. O mapa é bem linear aqui. Quer dizer... Linear do ponto de vista que não é... Cheio de buraco. Runa do vento? A gente ainda não pode estar equipando várias runas, né? Um urso preso? Caramba, comida. Caramba, ganhamos comida de caçador. O bicho na rede ali. O jogo não tem pena, não. Mais comida pra gente, ó. Ai, Luisa Mel. Luisa Mel, Luisa Mel. Honey, Luisa. Caramba, vamos lutar. Porrada vai estancar aqui. Vamos lá. Basilisco, filhote. Basilisco tem veneno, hein? Vamos lá, perfura aqui. O Noa, ele tem o ia, 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 não tem? Vamos lá. Não morreu. Caramba, os bichos tão fortes, hein? Nossa, delumbou a menina. Caramba, doido. Olha isso, cara. Eu imaginei... Eu imaginei que alguns personagens fossem morrer. Eu disse isso, não disse? Vamos lá. Tiro fofo aqui. Eu imaginei que ela fosse morrer porque ela tá nível baixo, né? Levanta a menininha. Pronto. Tá na frente de novo. Acho que o lance dela tá na frente não é um problema. O problema é ela tá com a vida baixa. Vamos lá. Acabou. Aê, nível 11. Beleza. A Melori e a menininha desbloquearam habilidades já. Ela precisou de uma batalha pra upar pro nível 11. Tudo isso porque ela tá com o anel novo do Basil... O anel novo que ela ganhou. De aumentar o ganho de XP, né? Beleza. Ótimo. Agora ela pode tancar ali na frente sem se preocupar com... Tomar hit kill dos bichos. Bom saber que o nível subiu. Lá na mina tava fácil. Agora aqui tá um pouco alto, né? Quando eu chegar numa próxima cidade... Eu vou tentar ver se eu coloco uma runa melhor, alguma coisa. Opa. Novecentas baguazes. Por enquanto... Ah, tem dois caminhos aqui. Eu vou fazer esse daqui e depois vou pro outro lado. Ó, um basilisco só. Vai morrer. Ah, a menina... A menina tem um problema também. Que ela não tem escudo, né? E aí, lutar na frente com ela... É perigoso. Comida! Ai, tô catando bastante comida, cara. Nesses urusinhos aqui. Baguazes. Vamos ver o que tem pra esse lado aqui agora, né? Carne. Caramba, eu catei comida ali atrás, mas era o mesmo bicho. Agora eu catei carne. Carne não é comida, não? Jogo troll, cara. É um jogo... Quem fez o jogo era vegano. Vamos lá, vamos acabar com esses bichos aqui. Combo do herói não dá pra usar. Mas dá pra matar seja lá o que for aqui. Bate no lobo. Tira o fofo! Ok, hein? Porradaria, vamos lá. GG. Nível 12, 13. Os personagens upam em uma velocidade bem aceitável. Não sei se é por causa do anel ou porque... Realmente é rápido. Comida. Mas não carne. Opa. Salva. Vamos lá. Vamos lá. Agora que estamos sobre as montanhas... Kishiri está um pouco mais a oeste. Estamos aqui para lidar com os bandidos. Mas primeiro temos que ir à aldeia do Noah. Vamos! Vamos! Opa! Ah, os bandidos ali! Eu não tinha certeza de quem estávamos seguindo, mas agora estou feliz de sabermos. Esses com certeza são bandidos, né? Chegamos em um lugar novo. Ah lá! Chegamos em um lugar novo. 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 Então é aqui o lar doce lar, né? Sim, a Lini vai ficar tão surpresa. Você vive falando dessa tal Lini. É sua namoradinha, é? Tá apaixonadinho? Você entendeu muito errado. É minha irmã caçula. Não, é minha irmã caçula. Eu não falei dela? Ah, chato. Caraca, como assim chato? E sim, eu teria perguntado, mas você sempre evita falar dela nas conversas. Como se fosse proibido e tal. Então talvez eu chegue para ela e diga que eu sou sua namorada. Hihi! Não se atreva! Olha a sua cara. Enfim. Já faz mesmo muito tempo. Espero que todos estejam bem. No dia que eu parti para me alistar na patrulha, a aldeia fez uma festa de despedida e boa sorte. Parece uma comunidade legal. É sim. Agora vamos entrar para apresentar vocês a Lini. Ok. É sua cidade natal, Noah? Ei, bem-vindo ao lar, Noah. Você também trouxe muitos amigos. Bem-vindos à aldeia de Kishiri. Pessoal. Um idoso. Ah, jovem Noah. Quer ver minha casa? Meu orgulho e alegria. Ah, Celso. Você só fala disso. Bem-vindo à sua casa. Ah, o que tem para comprar aqui? Caramba, coroa. Vamos equipar. É item novo. Pronto, já equipa. Deixa eu ver. Acessório de cabeça. Caramba, eu acabei de equipar os bonecos. Eu acabo de equipar os bonecos. Vem item novo. Vamos equipar o Noah. O Noah, ele usa essas armaduras médias, né? Máscara de ferro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colete não confortável. Ah. Vou gastar um dinheiro aqui. Vamos lá. Ahn... Bota de malha é melhor para o Noah, né? Já que ele não está na frente, a armadura de placa é a armadura completa. A de placa tem mais defesa mágica, né? Olha! 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 Eu vou comprar duas malhas completas, vai. Pronto. Agora os personagens estão fortes. Agora não tem mais como morrer aqui. Eu acho que não tem como morrer aqui, não. Vamos vir aqui dentro. Dá para formar o grupo aqui. Ou não é possível? Ah, é possível sim. Eu estou vendo aqui. Eu acho que eu vou tirar a Meló. e colocar a Saori. Para ela curar a gente. Ou eu uso as ervas? Acho que eu vou deixar, vai. Deixa do jeito que está, vai. Não vou trocar ninguém por enquanto, não. Deixa eu salvar. Não, ficar não. Vamos salvar aqui. Vamos salvar, porque é melhor. Aqui não tem nenhum gatinho dormindo no canto da sala. Ah, tem um aqui, ó. Miau! E aí? Ah, Noah, eu ia fazer seu sanduíche de sempre. Mas estou sem os ingredientes. Sinto muito, querido. Volte depois. Ok. 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 É você, Noah? Alá? Oh, pessoal. O Noah voltou. É tão bom ver você. Ah lá, o Noah é querido aqui. Como está a patrulha? Você deve ser a estrela em ascensão deles, um verdadeiro lutador. Como seu pai. Não exatamente, mas um dia eu chego lá. Oh, olha quanto amor aqui. Quem será que foi o pai do Noah? Será que a Yuden tem conexão com o Suikoden? Eu acho que não. Ok. Deu para ver que o nosso personagem Noah é muito amado. Bem-vindo à sua casa, Noah. Parece um homem de verdade. Se estiver difícil demais na patrulha, volte a qualquer hora, tá bem? Nunca esqueça aqui esse celular. Bem-vindo de volta, Noah. Você parece tanto com seu pai. Marta vai ficar empolgada. Ora, se não é o jovem Noah, os morangos ainda não estão maduros. Sinto muito. Acho que logo estarão maduros. Caramba, a cidade de interior é assim, né? Todo mundo quer te alimentar. Todo mundo tem um pé de acerola, uma goiabeira. Todo mundo quer dar comida na sua boca. Ah, Noah, bem-vindo. Você tira o olho por um minuto e ela não está mais lá. Espera aí, o quê? Lene estava em casa? Você tira o olho por um minuto e ela não está mais lá. Não está mais lá. Ei, mano. Será que a irmã do Noah vai sumir? Você não tem... O quê? Não tem o quê, moleque? Shigiressan. Olha o gato. Hat clip tank. Miau. Olha uma idosa. Ah, Noah, você voltou. Bem-vindos à sua casa, querido. Bem-vindos. Está errado, né? Quer saber o que tem nesse livro? Por que não leva com você? Aí está. Ah lá. Capítulo 2 do livro desbotado. Achei quando limpava o escritório do meu marido. Não precisa do livro para nada. Não preciso do livro para nada. Ok. Esse é mais um daqueles livros que a gente procura pelo jogo, né? Eu devo ter três capítulos. Eu tenho dois, três e o dezenove. Por algum motivo, dezenove. Deixa eu ver no... Agora eu vou ficar paranoico em falar com todo mundo. Noah, como você está aqui? Como você está? Quando eu crescer, quero sair da aldeia que nem você e ir até Carles, diferente de você. A Universidade de Carles abriga o Adastra, o maior observatório do mundo. Eu daria tudo para admirar as estrelas de lá. Ó. Moleque ambicioso, ó. E cá estamos. Esta é sua casa? Sua casa é tão legal. Noah? É a tia? Você voltou, Noah. Como você está? Eu ando doente, de preocupação. Oi, tia Marta. Eu estou bem. É... Mas não se anime muito. Estou aqui apenas numa missão. Bem, eu me contento com o que vier. Ah, que bom te ver. Você está maravilhoso. Obrigado. Obrigado, tia. É um prazer conhecê-la, senhora. Pode-se dizer que eu e o Noah nós... Qual é a palavra? Ah, bem... Digamos que ocupa um lugar especial na vida dele. Ha, ha, ha. Pode me chamar de Lian. O quê? Ela falou... Digo, ah, claro. Essas coisas acontecem quando um jovem deixa o ninho e assim por diante. Por que você não me contou antes, Noah? Não, não é assim. A Lian só está sendo estranha. Então, por que você está vermelho como uma beterraba, hã? Ah, mal posso esperar para contar toda a aldeia sobre Noah, o conquistador. Ha, 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 ha. Caramba, velho. Vai falar para todo mundo. Desgraçada, cara. Puxa. Obrigado. Vai levar anos para me livrar dessa confusão. Vamos só encontrar a Lini. Vamos encontrar a irmã do Noah. Lini, voltei. Ela não está em casa, né? Alguém falou que ela não estava em casa. Ela não está aqui. Bem, ela não costuma ficar em casa, mas... Epa. Ah, tem uma escada aqui. Opa. Tem um quarto aqui. Olha o quarto do Noah. Opa, esse é o seu quarto? É tão hobby, viu, assim? As armas na parede ali. Então, esse era o seu quarto? Tem algo divertido escondido? Ah lá, mano. Ele tem um negócio para treinar aqui. Ah lá, o Noah sempre foi treinado. Ele sempre foi guerreiro. Cresceu em um lugar pacato, mas sempre sobre usar a violência para poder resolver os conflitos. Caramba. Caramba. Acho que a Lini não está mesmo em casa. Olha o quarto da irmã dele. Espero que as runas não estejam de novo... Sorrindo para a garota mais sortuda do mundo em relação à minha irmã. Eita. Quem é você? O que você quer? O que está acontecendo? É um ataque de bandidos? Será? Roteiro de chapéuzinho vermelho. O quê? O quê? Caramba. Permite apresentação de peça teatral. Legal. Caramba, chapéuzinho vermelho. A vilania está por perto. O que foi? Vamos. Bandidos, galera. Ah lá, os bandidos lá. Ah, os criminosos. Quem é você? Você é da patrulha? Algo me diz que você já sabe disso. Você é uma pessoa malvada? Ele está me dando arrepios. O que eu posso dizer? Você me decifrou totalmente. Agora queime tudo. Aldeia, maluco. Caramba. O que você está... Caraca, velho. Está com fogo na aldeia do Noah. Matou a família do Noah. Eu não posso fazer isso. Parar? Eu não posso fazer isso. Maluco, porradaria. Caraca, qual o cenário? Pegando fogo, cara. Muito foda. Vamos matar quem puder matar aqui. Vamos usar esquiva. Vamos usar os buffs por enquanto. Enquanto a gente pode... Usar aqui. Escudo. O cara ataca duas vezes. O cara ataca duas vezes. Ah lá, já derrubamos o ladrão. Eu adoro personagens antropomórficos. Eu acho eles bem legais. Bate no arqueiro. Defende a menininha. Combo do herói não vai rolar. Vamos usar o perfurador no cara aqui. E deixa eu ver... Vamos usar uma cura na menininha. E atira no chefão. Filho da mãe! Ainda bem que eu me defendi, cara. Olha como ela se defende. Ela fica atrás do bichinho. É bonitinho. Beleza, matamos o arqueiro. Agora a gente está pronto para arregaçar. Deixa eu usar a defesa. Na real, eu vou atacar. Vamos lá. Ataca aqui que vai matar. Combo do herói. Não dá para fazer o combo do herói ainda. Custa dois SP. Não tem não? Uai. Ok. Eu jurava que tinha como fazer. Isso aqui custa dois. Ele tem três, não tem? Que estranho. Tá bom. Vamos bater. Não bate na menina do bichinho. Caramba, ele botou ela para dormir? Ele botou ela para dormir? Parece que a gente ganhou. Droga, eles são fortes. Mais companhia. Recue, Noa. E deixá-los arrasar a minha aldeia? Não. Além disso, e se eles pegarem a Lini? Lini? Eu sei como se sente. Mas não poderíamos ajudá-la se estivermos mortos. Mas... Ah, tá bom. Que isso, cara? Bloqueou a saída da aldeia? Sim, senhor. Bom. Perdão, mestre Hurtswine. Mas esta é realmente a melhor aldeia para atacar? Se eles vierem em busca da verdade... Só precisamos mesmo espalhar o boato de um ataque perto da fronteira. Quando terminarem de discutir sobre o que e onde aconteceu, tudo já terá sido feito. Além disso... Além disso... Sim. Se é para queimar uma aldeia, tem outra melhor do que uma que aceita mestiço de cauda? Caramba, mano. Será que a Lini é uma mestiça? A irmã do Noa? Por quê? Por que alguém faria isso? Não sei, cara. Mas esses bandidos não são comuns. Então, se não fugirmos agora, vamos comer capim pela raiz. Sinto muito, pai. Sinto muito, Lini. Por favor, fiquem bem. Caralho, minha casa, minha aldeia, minha família. As pessoas estão pegando fogo aqui? Seus monstros! Ali estão eles. Combate. O arqueiro vai bater primeiro. Vou matar ele. Não sei se ele... Acho que ele vai morrer. Ahn... Vamos lá. Ahn... Vamos lá, Noa. Vamos lá, menininha. Dá um tiro mágico. Deixar o inimigo zonzo é muito bom. Vamos lá, finaliza esse cara aí. Caramba, nível 14, doido. Uma nova runa pra Yumi, pra Lian. Caramba, tá todo mundo forte agora. É isso que vocês recebem, vilões. Não dá pra ver a Melori. Ela tá atrás da Yumi. Ah, vocês só podem estar de brincadeira. Corre, todo mundo. Deixa eu vir aqui. Erva curativa ou incenso? Pronto, incenso de cura cura o grupo inteiro. Vamos lá. Eu queria ver se dá pra salvar pessoas nas casas, mas acho que não dá não. Não tem isso não. Vocês todos vão pagar! Podem vir, idiotas! Peguem-nos! Eu tava pensando aqui com meus botões. Eu acho que esse ataque é um tipo de ataque falso. Pra poder... Acho que eu vou defender, mano. É um ataque falso pra poder... Instigar a guerra de um império contra outro, né? Aquele diálogo no começo mostrou claramente que era isso. Nossa senhora! Olha o dano do arqueiro. Vai lá, lobisomio. Agora só a porrada. 21! O Zonzo. Morram todos? Bandido não pode ter piedade, não. Tá todo mundo no mesmo nível. Foi bem como eu pensei. Não é difícil par os heróis aqui. Como eles são tão fortes! Ah lá, cara! Mais bandido! Me deixa em paz, bandidos. Deixa eu usar uma erva curativa aqui. Quem tá pra trás tomou uma flechada... Federal, hein? Caramba, todo mundo fugiu. Eu espero que todo mundo tenha fugido. Só nos deixe em paz. Deixa a gente em paz. Não os deixe escapar. Vamos lá. Vamos lá. Agora tem mais bandido, doido. Eu não tenho pena, não. Vamos bater. Bate aqui. Ya, 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 ya. Nesse daqui. Tira o fofo lá atrás. Vamos lá. Inimigo Zonzo não ataca, né? Vai tomar... Vai tomar porrada do ursão. Tira o fofo. Se vocês não gostam que eu imite o lobisomem, comentem aí. Não que eu vá parar de imitá-lo. Mas... Eu deixo vocês criticarem. Ah, deu o miss, né? Ladrão. Morreu por ya, 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 ya. Trouxa. Toma! Eu queria que todos os personagens tivessem uma habilidade pra usar, mas a Yumi não tem. Quando a gente pegar a runa com ela, ela vai ter habilidades. Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Ah, mais bandido. Corre geral. Pera aí. Tá todo mundo full. Vamos lá. Estamos quase saindo da aldeia. Acha que todo mundo escapou? Não sei. Mas temos que ir. É, vamos embora daqui. Eu não iria por aí se fossem vocês. Quem tá aí? Ih, é um daqueles caras do império com a roupa vermelha, azul. A entrada da aldeia é uma armadilha. Venham pela floresta. Ah, tá bom. E essas cores imperiais aí? Quem eu sou e por que eu estou aqui ficam pra depois. Agora sigam-me, rápido. É melhor seguir. Não sei se podemos confiar nele. Mas é melhor decidirmos bem rápido. Você não tá afim de rever aquela tagarela da Marta? É? A tia Marta tá viva? Vamos. Vilarejo lá no fundo, queimado. Que bom que você tá bem. Que bom que sobreviveu, Noah. Estão todos bem? E cadê a Lini? Se ela não estiver aqui, vou voltar para... Calma, Noah. A Lini vai ficar bem. Então por que não a vi? Porque ela deixou a aldeia uma semana. E de bom humor, devo acrescentar. Ela falou de uma grande aventura com sua nova melhor amiga da floresta. Claro que tentei impedi-la, mas você sabe como é aquela garota. Grande aventura? É alguma piada? Bem, pelo menos ela tá segura. E nós também. Graças àquele senhor e ao jovem louro. Hã? Podem me chamar de Valentim. E embora eu aprecio o elogio, tudo que fizemos foi reagir à situação conforme ela se desenrolava. Ah, mas aí vem o tenente agora. Ah lá, ó quem é, mano. Fiz uma varredura rápida na área. Ninguém nos seguiu. Sem, é você? Não é pos... Noah? O que você tá fazendo aqui fora? Espere, você conhece o tenente? Então, aquela era a sua casa? Ah, que terrível. Tá dizendo que foi enviado pra investigar os bandidos, assim como nós? Correto. Com a permissão da Condessa Grana, é claro. Só depois que chegamos... É que começamos a nos perguntar... O que era pra investigar de fato. Bem, agora que encontramos os bandidos, vamos nos unir e dar uma lição neles. Com certeza. Já devem estar longe. Além disso, nada disso faz sentido. O que você quer dizer? Os boatos que circulam pelo Império dizem que o alvo dos invasores são as aldeias imperiais. Espere, as suas terras? Será que não estão atacando a Liga e o Império ao mesmo tempo? Eles não parecem muito inteligentes. Não, porque... De acordo com os rumores, os invasores são patrulha de Eltisweiss. Caramba, colocaram a culpa na gente! Como é? Nós? Mas que ridículo, como ousam? Calma. Estou só mencionando o rumor e não confirmando. Mas reconheço o ardis pelo cheiro. Claramente algo estranho está acontecendo. E por que você está metendo a gente nessa, hein, amigo? Por que você insiste que a culpa é minha? Bem, é melhor voltarmos para Eltisweiss e informar o alto escalão. Também vamos voltar. Existem muitas pontas soltas ainda. Tenha cuidado, Noah. Se cuida. Ah, e sempre ferva a água antes de beber. Pode deixar, tia. Fica de olho na Lini, tá bom? Deixa sua irmã comigo. Da próxima vez que ela estiver em casa, vou pegar uma corda e amarrá-la com tanta força que ela nunca vai escapar. E aí, não precisa ter que ter que ter que ter que ter que ter que ter. Enquanto isso, temos reconstruções a fazer. É improvável que os invasores retornem, mas, mesmo assim, aconselho vocês a esperar antes de voltarem para a aldeia. O pai do Noah nunca nos perdoaria se abandonássemos a nossa casa. Obrigado a todos vocês. Vamos partir? Boa viagem, Seig. Ah, e você também, acho. Boa viagem para você, senhora. Ih, vai cá. Eles vão ficar juntos, esses dois aí. O Valentim e a Lian. Tudo bem, vamos. Foi bom rever você, Seig. Noah. O quê? Minha preocupação é se, na próxima vez que nos encontrarmos, será num campo de batalha. Que isso, cara? Fala essas coisas, não. Você tem seu caminho, Seig. Você sabe o que quer da vida, portanto, vai em frente. Onde quer que o leve. Sim, mas... Enquanto isso, continuarei me intrometendo como prometi. Por tudo que está em jogo, não acho que entremos em desavença. Ok. Adeus, Sai. Espero que você tenha boas histórias prontas a próxima vez que nos encontrarmos. Então é o Noah, hein? Fico feliz em finalmente conhecer o rapaz, afinal você fala tanto dele. Algo me diz que ele é bem o tipo de amigo que você precisa. Amigo? Vamos apenas esperar que essa premonição que arrepia a nuca, nunca aconteça. Caramba, cara. Que coisa horrível, mano. Ah, o vilarejo tá bem, ó. Não pegou. Ah lá. Péssima ideia. Os invasores podem ter ido embora, mas não podemos correr o risco. Ah, não dá pra ficar aqui dentro, não. Tá bom, jogo. Tá bom. Eu não tenho vara de pescar. O jogo só queria que a gente viesse na casa do Noah, né? Vamos embora. Esse lugar me traz lembranças. Eu pescava aqui com a linha até o sol se pôr. Ah, eu levo o jeito pra pesca. Ok. Essa liã é muito intrometida, eu não gosto dela, não. Vamos tentar chegar rápido. Velocidade máxima. Qual o problema deles? Maldição. Como assim? Do que que eles tão falando? Vamos dar o fora daqui. Como assim, doido? Muitas perguntas ficaram no ar ali. Se aqueles caras estavam trabalhando pro Império ou pra si próprios. Se isso foi uma armação pra incitar a guerra. Se a Lini é uma bestial. Porque aquele cara falou que a vila aceitava uma bestial e reconheceu o nome da irmã do Noah durante o diálogo. Então, muita coisa ficou em aberto aqui. Eu acredito que esse não seja um ataque do Império. Do contrário, o personagem Saig teria dito algo pra gente. Ele não ia mentir. E a Lini pode ser uma bestial, né? Vamos lá. Me parece que a Lian adquiriu uma habilidade nova. Agora que eu tô olhando aqui, ó. Magia. Magia não. Aparato. Ahn... Deixa eu ver. Não, não é aqui que vê, não. Status. Cadê? Aqui. Me parece... Ah lá, ela aprendeu ter fur... É... Esmaga inimigos e causa dano. Ela aprendeu uma habilidade nova. com a runa dela. Mas o Gar não aprendeu. Os outros não aprenderam. Foi só a Lian. E eu não troquei nada dela. Nem runa, nem nada. Talvez seja uma habilidade só... Talvez a habilidade de runa dela seja... É padrão, né? É ataque perfurante. Talvez a outra seja a habilidade dela. Hã? Você viu isso? Alá, samurai do começo. Ganoa. Ainda bem que os encontrei. Mimi. Você voltou, garota. Sim, por causa da convocação. Todos os membros da patrulha foram chamados de volta a Elthus Weiss. Bem, parece uma confirmação oficial de que tem coisa ruim acontecendo. Vamos. Caramba, nem cheguei a pé. Foi direto. Esse homem de capuz parece muito um patife com quem eu cruzei. Quem é ele? Não sei, mas achei estranho ele atacar de forma tão descarada. Escute o que eu digo. Ele está a serviço do Duke Aldrich. Não que fosse dar prova disso se o pegássemos. Então ele é... tipo um agitador profissional. faz sentido. Ele com certeza sabia de tudo sobre a patrulha. Ele está criando pretexto para uma invasão. Hã? O quê? Quem vai invadir? O Império. Eles afirmam que os membros da patrulha estão violando as fronteiras. mas isso não é verdade. Eles nos atacaram. A verdade geralmente significa muito pouco. Especialmente em tempos de guerra. eles realmente fariam isso? Enviei Yankins e Eucrissi para solicitar reforços. Mas eles talvez não cheguem a tempo. Periel Periel Vossa senhorinha! Acabamos de receber a notícia de que a aldeia de Verne foi ocupada. Maluco! E aí estamos nós. Vejo que o Duque é do tipo ganancioso quando cobiça um prêmio. Ah, mas ele é tudo que eu detesto em alguém. Nossas defesas serão colocadas exatamente como você instruiu. Seja por palavras ou pela espada. devemos primeiro verificar a coragem do nosso adversário. Envie uma equipe de reconhecimento para Verne. Tudo bem. Ah, me envie. Quero ver com meus próprios olhos. Mande-me. Esta missão é vital. O que acha Lady Pierre? Essa missão é de vital importância. O que acha Lady Pierre? P.R.L. Lady Pierre foi ótimo. Eu permitirei. Depois do que aconteceu em sua aldeia ele merece a chance. Como quiser. A tarefa é sua. Oh, fantástico e digno capitão. Vá para a aldeia de Verne e apresente-se depois de determinar o tamanho das forças de ocupação. Não falharei. Conte comigo também. Não é só você que tem contas a aceitar. Oh, vai a mulher também. Ah lá, Sabine entrou para a equipe. Ah lá, guarda pragmática. Devia ser soldada gostosa o nome dela. Vamos lá. Bem, agora escolha sua equipe. Ah, vamos lá. Noa, Garilian tem que vir. Aí Mio e Mio tem que vir. Sayumi. Vem Mio. E vem a Sabine, né? Ela queria acertar as contas. A Melor vai sair. Tchau, Melor. Francesca. Talvez eu devesse levar o Kuroto, que é o caçador. vai faltar ataque de longo alcance, né? Acho que eu vou levar a Francesca, vai. Vamos levar a Saori Kido. A Saori que dá porrada nos outros. Vamos já. Noa, é uma missão de reconhecimento. Não inventa. Eu nem sonharia com isso. Ele está com a patrulha há o quê? Seis meses no máximo? Sim. Mas ele vai longe. Concordo. Devemos partir para a aldeia de Verne assim que todos estiverem prontos. Se eu bem me lembro, o caminho para Verne é... Siga o rio para o oeste. Atravese a ponte e vá para o norte. A gente não já teve em Verne? O que vocês acham? Vai mesmo ter guerra? Não sei, mas é melhor assumir que vai. Vamos à aldeia de Verne. A guerra já pode ter começado. Fiquem espertos, ô louco. Maluco. Vamos lá. Dá upgrade aqui. Nas armitas. Acho que as armas de todo mundo tem que estar com upgrade. Onigiri. Não estava com upgrade a arma dela. Onigiri não é bolinho de arroz em japonês. Flamel. Dá upgrade na arma da mulher. Deixa eu ver. Caramba, mano. Todo mundo vai estar com upgrade aqui. Tomara que não acabe antes o dinheiro. Noa. Vamos lá. Eu vou ficar sem grana, mas não tem problema, não. Francesca não bate. Vamos dar upgrade mesmo assim. Vamos acabar logo com esse dinheiro que sobrou aqui. Logo à sua frente está o melhor ferreiro, blá, blá, blá. Vamos ver o negócio das runas que eu fiquei interessado agora que a gente o pôr de nível. Vamos lá. Mudar a runa. Liberamos um espaço a mais de runa para o bicho fortão aqui. Deixa eu ver. Os espaços vão sendo... Ah, eu vou lá na... Eu vou ter que ir lá na... Como é que é o nome? Essa runa é de HP. Eu vou ter que dar uma olhada no espaço de runa lá no... Na estalagem. Eu não vou poder só... Colocar a runa daqui. Vamos lá. Eu não vou estar comprando armadura para a personagem Sabine, né? Por enquanto, não. Já está todo mundo muito forte para... Acho que eu posso desequipar dos outros, né? Tem essa questão, né? Vamos vir aqui primeiro. Eu preciso de uns itens aqui, meu bom. Runas elementais de preferência. Vamos vir aqui. Preparar aparato. Mudar runas. Vamos lá. Agora sim. Runa do poder, runa da magia. Ih, o Gar não aceita a runa... Ele não aceita outro tipo de runa, não. Vou colocar a runa do poder nele. Pronto. Dá porrada, maluco. É a runa da ignorância. Vamos lá. O outro aqui está com runa de HP, né? Alien. Perfuração de armadura? Ah, uma é de habilidade... Ah, uma é de perfuração de armadura. Beleza. Uma é um especialzinho, outra é de perfuração. Essa daqui não tem como trocar nada. Acho que está tudo bem. Deixa eu ver a do outro aqui. Deixa eu tirar a de HP. Eu queria colocar uma runa mágica nos personagens, mas parece que não tem. Hum... Não tem. Só alguns personagens como a... A Melor podem usar runas mágicas. Tipo a de fogo, que é uma runa de... DPS. Eu vou... Eu acho que eu vou estar equipando umas runas dos personagens aqui. A Francesca não pôde nível, né? Runa de água. Como a Francesca vai upar de nível? Vamos recuperar umas runas aqui pra ela. Vamos recuperar uma runa de vento. Não. Vamos pegar uma da terra aqui. Ela pode equipar a Francesca. Dá pra ver aqui, ó. A Samurai também. Agora que eu estou vendo. Beleza. Vamos só pegar a runa que a Francesca pode equipar. Será que dá pra trocar item? Deixa eu ver aqui. Hum... Preparar aparato. Mudar aparatos. Ela usa o quê? Capacete de bronze e roupão? Hum... Vamos colocar... Vamos tirar o anel de XP dessa daqui. Pronto. Remove. Dá pra colocar nela? Máscara de ferro. Não dá pra equipar nela. Ou dá pra equipar... Não dá. Ela usa o roupão mesmo. A máscara de ferro ela usa, mas o resto é roupão. Beleza. A Saori também. Mesma coisa. Deixa eu tirar o anel de velocidade desse cara aqui. Vamos colocar na Saori. É nela mesmo. Vamos lá. Pronto. Bota de arremetida. Let's go. Rápido. Sem perder mais tempo. Without delay. Não vou mais mexer em mais nada. Deixa eu só confirmar se a runa tá aqui. Ih, tem uma malha completa aqui. É... Vou equipar nessa daqui o capacete de bronze. Beleza. Malha completa. Talvez eu... Talvez eu venda, né? Não. Ai, droga, mano. Eu vou guardar porque é um equipamento caro. Vou guardar rapidão. Aê. Esse é um combatezinho... Vamos testar essas personagens. Se é que os inimigos vão durar... Aê, chegamos aqui. Será que vai ter uma briga feia? Feia. Caramba, tá cheio de soldado. Bem, não demorou muito, mas não demorou muito. A aldeia tá mais fechada do que mão de sovina. Então por onde começamos? Talvez ouvindo os soldados também tentar contar armas e provisões. Pode valer a pena olhar essa tenda na parte de trás. Não seja visto. Ok, stealth, né? Virou. Ok. Ok. Ô, louco. Muita coragem da liga ficar criando encrenca assim. O que aconteceu com as promessas de amizade daquela co-expedição? Pelo que eu vi, eles querem ficar com a cripta rúnica que encontramos. É por isso que eles estão realocando todos os que moram na área. Que desgraçados. Só espero que entreguem aqueles bandidos da patrulha para que todos possamos ir para casa. Caramba, colocaram a culpa na gente. Você acredita nessas mentiras? Ah, eu queria ir lá e... E matar todos nós? Por favor, não. Ok. Esse soldado não vira? Ai, me viram. Ah, não. Entrei no barril. Dá para escapar se escondendo no barril. Interessante. Quando o maluco for para lá, eu vou... Opa. Caramba, mano. Pera aí, pera aí. Pera aí. Como que eu passo por ali com o cara com a lanterna para frente? É só eu não tocar na luz dele? Eu vou esperar esse daqui descer e o outro voltar para lá para eu poder tentar. Ah, dá para fazer. Ok. Caramba, mano. Caramba, tem muita comida. E o que temos aqui? Esse depósito parece mais bem abastecido do que o normal. Provisões e armas. O suficiente para uma legião inteira. Eles estão levando a sério. Então vai haver uma guerra. Não se a lei de P.R.L. puder evitar. Imagino, aconteça o que acontecer, nós seguimos as ordens. Guerra com o império. Preocupe-se mais tarde. Quer tentar aquela tenda grande ali perto? Para chegar na tenda grande tem que dar a volta, eu acho. Vamos lá. Ok. Caramba, tem uma máquina de guerra aqui. Ah, não. O cara... Ah, beleza. Voltei daqui. Ok. Olha como é que eu sou rápido. Olha. Vamos lá. Não dá para passar por aqui, não? Como é que eu passo por ali? Como é que eu vejo o que tem ali? Que estranho. Eu tinha vindo para cá, não tinha? Ah, me viu de novo, cara. Vamos mudar a rota. O jogo está marcando aqui. Está falando que é para eu ir para a barraca grande ali. Ah, caramba. Pensei que tivesse que bolar um plano. Ali. Ah lá, aquele maluco lá. Os preparativos estão completos. Quase, senhor. Vamos acabar com essa terra ridícula. E servi-la ao duque numa bandeja. Afinal, mereço com decorações mais significativas. Deve ser o comandante. Mas parece que ele é subordinado a outra pessoa. A segurança parece feroz. Melhor ficar longe. Certo. Então acho que vamos para a barraca na parte de trás e terminamos. É isso? Eu acabei de fazer isso. Eu acabei de ir na barraca ali atrás. Ah, eu acabei de fazer isso. Ae, chegamos aqui. Espere. Ih, maluco. Sério O guarda acabou de deixar o posto Estranho né Desleixado Ele vai pegar quando voltar Ele vai pegar Ele vai ver quando voltar Vamos Não pare aí Show guarda show Parece eu jogando o jogo stealth né Alá maluco Tudo bem moça bonita Vai fazer barulho pra mim Boa garota Você é sim Silvi Aquele seu reator de lente Bebúnica Está pronto para bombear 500 pols de pressão Um coração que merece o amor retribuído Mas primeiro precisamos arrumar você Ah eu te amo Silvi Você é uma mulher especial Ah mano É aquele japonês que compra Travesseiro de boneca né Que diabos Que diabos Quem é você Você não Não sei Ouviu alguma coisa Que coisa Eu estava apenas dando A minha mulher Eu estava conversando com o Ben Não conversando Mas verbalmente executando verificações nessa coisa inanimada Acharam a boneca inflável dele Ah tudo bem eu acho Eu conheço você Você não é do exército Ainda bem Eles nunca me deixariam esquecer isso Acho que você não é soldado Não mesmo Estou mais para um engenheiro Veja O Duke Aldrich quer melhorar o funcionamento das lentes rúnicas Elas são muito inconstantes e mágicas E também estão ligadas a usuários específicos com uma potência imprevisível Ele quer desenvolver uma tecnologia que permita que todas as usem igualmente Quem está aí? Eita Você? Ué? Hildi? Paul! Sou o alarme Sim senhora Caramba doido Que droga Não deixe os intrusos escaparem Que isso? Sério? Eita porra Vamos Noah Agora Mas Certo Caramba mano A Hildi traiu a gente Quem era a senhora? O inimigo Caramba Já estamos em guerra Por que a Hildi fez isso? Achei que éramos amigos Calha a boca e mexa-se Vamos, 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 vamos Vai ter briga Ali estão eles Atenção rapazes Porra daria Cara Cara que jogo bonito né Olha esse cenário noturno Agora eu posso usar a runa Olha só Golpe Yaido Só que foi essa de 3 Alguns personagens Só liberam a runa No nível alto né O Noah tem o mesmo ataque Vamos usar o Ya 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 Com ele Saori Cura o Noah Que ele tá com a vida Mais ou menos Uma coisa Os humanos quando morrem Caem no chão Os monstros quando morrem Somem numa fumaça preta Não sei se vocês perceberam isso Ah lá Desbloqueamos uma habilidade pra Sabine Uma runa nova pra Francesca E vamos ver depois Estamos realmente superando As nossas boas vindas Mais briga Ah lá o pezinho deles Vocês são os intrusos? Bom, sem mais furtividade Hora de lutar E se eu dissesse não O soldado ia me deixar embora? Ah lá Combo do herói mano O Noah e o Gar Tem combo agora Eu queria muito usar A lente da mulher aqui Pra ver como é que é Ahn Vamos só bater normal Ahn Ah lá Fúria serena Converte fúria em atributo E fica empolgada Caramba Ela fica forte Mas eu prefiro curar o Noah Porque ele tá fraco Maluco Olha o dano que ele deu na mulher O arqueiro Pronto Caramba Caramba 81 que o Gar Deu Confesso que isso poderia mesmo estar indo bem melhor Cura todo mundo aqui Mantém geral topado Vamos lá Não há como sair daqui A menos que conseguimos passar Pegamos vocês agora Gentalha da liga Hora de matar uma mosca A linhão A linhão vai te dar uma lição Alá maluco Porradaria Vamos lá Corte duplo Matar aquele arqueiro lá Na real Arqueiro é o primeiro a atacar Não tem nem como matar Vamos defender com a samurai Que eu não quero morrer não Ah tem combo de herói com a Sabine Combo mercenário Olha lá Uai mas tá aparecendo o lobo Ah não é a Sabine mais o lobo Não é o O nosso querido Noah Eu pensei que a Sabine fosse amiga do Noah Mas na imagem ali Mostrou o lobão Vamos usar um escudo aqui Caramba Não matamos ninguém Vai lá lobo Beleza Espero que minha família não ache Que eu sou estranho Por uivar Uivar no meu quarto Vamos lá Corte rápido Ah deixa eu ver Não tem combo aqui Vai tomar Yaya E vou bater também com a Saori Vamos bater com a Saori Ah lá Morreu todo mundo Todo mundo pod nível Tá todo mundo ignorante Monstros são vocês Devastando as nossas aldeias Não nós Desculpe irmão Nada do que dissermos vai adiantar para consertar isso Vamos nessa Certo Detenham-nos Caramba Deu tudo errado Deu tudo errado Deu tudo errado Maluco Deu tudo errado Deu tudo errado Deu tudo errado Vamos lá O Ymir está esperando o nosso relatório Guerra, não acredito Vamos lá, mano Bem na hora Ó, grande capitão Eu estava prestes a me reportar A sua senhoria Você pode me acompanhar? Claro, tudo bem Portanto, eles têm armamento suficiente Para armar uma legião Além de vários meses de provisões É difícil imaginar Que esse tal comandante Chappell Precise de tantos soldados Só para prender alguns dos tais invasores Recebemos informações de que o Duque Aldrich e seu exército Estão a caminho de Nosfária Para reivindicar o território recém-anexado pelo Império Quanto aos reforços que solicitamos As opiniões em Eu, Cris, estão divididas A Câmara dos Nobres A Câmara dos Nobres principalmente está reticente em ser Arrastada para o que eles veem como um problema entre Eltesweiss e o Império Para atrapalhar Estão pagando uma boa quantia pela compra dos Nosfarienses E os nobres estão com medo de que o negócio não dê certo O rei Yuma Sharit Por sua vez está disposto a fornecer tropas Mas os nobres o assustaram E o deixaram inativo por enquanto Bem a cara do Yuma Droga Eu devia ter previsto a questão do dinheiro Se isso foi obra do Duque Ele é ainda mais astuto do que eu achava Bem, eu não esperava uma ajuda imediata Então pelo menos há um fio de esperança Ih, galera Agora que eu percebi Tem duas Sabines na cena Tem uma Sabine aqui E uma Sabine aqui Olha só Duas Sabines bugadas Parece que vamos ficar esperando aqui por alguns meses Até a Eurisha aparecer Não será fácil Fiz o que sua senhoria pediu E aumentei os estoques de alimentos Temos o suficiente para um ano Felizmente o tempo está no nosso lado Quanto mais longa a guerra Mais difícil será para esses nobres idiotas Fingirem que não veem as ambições do inimigo Então é isso Nos defendemos do primeiro ataque do Império Depois resistimos a um longo cerco Conto com todos vocês Caramba, mano Não vamos excepcioná-la Ah, é claro Noa, é? E Mir Dê a ele o comando de uma unidade O quê? Minha senhora Não é porque Gah confiou ao menino A capitania temporária de uma companhia tão pequena Que Ele obviamente é ambicioso E tenho certeza de que Gah e os outros o orientarão Não é mesmo? Ah, isso é bem Eu sempre fui bom em mostrar como se faz Que bom Porque a guerra depende totalmente da narrativa É verdade, né? A gente está vendo isso no Oriente Médio Então a história é mais ou menos assim, não? Embora o garoto tenha encontrado seu lar arrasado pela covardia do Império Ele teve coragem de pegar em armas diante do desespero Vai funcionar Faça com que esse seja o assunto Todos os empórios e tabernas até o fim da semana Ela vai usar como propaganda Mas acho arrasado um pouco de exagero É um adorno Ela vai usar a nossa dor A do personagem como uma propaganda Pra conseguir pessoas pra lutar Ela é muito inteligente Milady, se me permite Sim, Junkies O que é? A senhora parece abatida Sim Bem, é assim que fica uma mulher que luta pela vida Ah lá, o pessoal está treinando O tempo está passando A gente está vendo o tempo passar, né? Caramba Aê, passou Passou tanto tempo Beleza Essa comida, pedra, minério Provavelmente é pra gente Alimentar a cidade, né Durante a guerra Vamos entrar nos quartos Passou um tempinho Vamos ver se mudou alguma coisa aqui Acho que não mudou nada, mas vamos ver Mudou nada Mudou absolutamente nada Vamos ver o que que rolou aqui Eu estava prestes a vir encontrar você Estão organizando o conselho de guerra Tá acontecendo Então é isso Foram duas longas semanas Esta será sua primeira grande batalha, certo? Vamos lá ver o que Gar e os outros estão fazendo Cacildes, cara Se não é o que vai fazer Você feliz Guerra Ah lá, o que? Dê o seu melhor O seu futuro está sempre conectado ao mundo vasto Ela me deu uma torta, essa senhora aqui Ali, o Noah Nossos batedores relataram Que o exército imperial está em marcha Preciso de todas as tropas em posição defensiva Sabe uma coisa que eu gosto da dublagem japonesa? São todos dubladores conhecidíssimos Eu consigo me lembrar de muitas vozes desse jogo aqui Em jogos recentes ou mais antigos No Brasil não tem muito isso, né? A dublagem dos jogos é recente Então Por exemplo, a Luisa Kaspari dublou a Ellie E dublou a Clementine no The Walking Dead Na última temporada Então é uma voz que a gente lembra O... O Endel Bezerra provavelmente vai dublar o Goku Nos novos jogos do Dragon Ball Se eles vierem dublados, né? Então isso é muito legal Está tudo pronto, presumo eu Sabe o que é interessante? Nos jogos americanos de Dragon Ball Eles aralham com a dublagem, né? Os americanos estragam todas as dublagens Eles mudam até a música de combate do anime Então os caras devem estar mais acostumados com as vozes, né? Aqui no Brasil a gente está criando isso faz pouco tempo Está tudo... Está tudo pronto, eu acho, né? Está tudo pronto Eu acho Eu preciso de mais tempo? Eu não sei Eu vou dizer que está tudo pronto Tudo pronto Venceremos hoje a qualquer custo Isso aí Gosto da confiança Mas é bom ter os pés no chão A previsão é de que a batalha seja longa Esses imperiais não tem chance Vamos Caramba Defendo suas posições a todo custo Com ânimo Embora enfrentemos apenas uma legião Qualquer desleite pode ser fatal Temos que deter esses malditos imperiais aqui e agora Não os deixem dar um passo para dentro das muralhas Entendi Caramba, doido Começou Começou, galera Aí está A pequena nação que ousou a reganhar Os dentes ao império No entanto, até o menor da prole precisa ser Precisa de corretivos Gaudiamos avançar Lutem bravamente todos vocês Em nome de sua senhoria Maluco Yeah Leji Chapel versus Leji Periel Para a vitória As forças dele devem estar derrotadas E as zonas defensivas invadidas são nossa derrota Beleza Na guerra você junta seus aliados em legiões Para enfrentar as do império Aliados lideram as unidades da legião Quando mais aliados recrutar Mais força suas legiões serão Legal pra cacete Beleza Por isso que são 100 personagens, né Aponte para onde deseja que a legião vá Depois selecione e inicia a batalha para continuar o turno Se ela for para uma área que tem uma legião inimiga Elas vão se enfrentar Se ela sofrer bastante dano Ela vai recuar Se for exterminada Deixará o campo de batalha Ok Se você não conseguir deter o ataque de uma legião O movimento de sua legião terminará Se duas legiões adversárias Sentarem entrar na mesma área Que tiver mais poder Terá prioridade Ok Vamos lá Noa Vem pra cá, Noa Sabine A Sabine não anda? Tá bom Ahn... Beleza Se move pra cá Se move pra cá Porque tem dois inimigos vindo Cruzado Ahn... Cruzado Vou ficar aqui Vou ficar aqui Vamos lá Vamos defender Que a Sabine A Sabine A Sabine tá indo ajudar o Noa Daquele lado ali Ah lá as flechadas voando É muito massa É muito massa Tá virando total Ah lá a porradaria A gente tá atacando de cima pra baixo Eles vão apanhar Eles tão perdendo feio desse lado aqui A gente tá ganhando Tão recuando Tão recuando Ah lá Trouxas Ah lá Tão perdendo feio pra gente Que isso doida A máquina de sexo Nossa senhora Cara Já era o portão Desculpe Estávamos atrasados Caramba Sai Desculpe Ela estava Quero dizer O tanque único Não começou bem O dia Já era a hora De o menino Keslin Chegar Embora o Duque O favoreça Ele ficará Fora do meu caminho Se tiver um pingo De juízo Na cabeça Cacete A gente tá ferrado Agora doido Ah Vem pra cá Eu posso me mover Pra cá E atacar Posso me mover Pra dentro Ah Eu posso usar A outra Aqui Ataca Aqui Também Você Ataca Aqui Também Está dentro Do Do cast Vou me mover Pra cima Vamos lá É o jeito Cara O cara Vai meio que Tentar entrar A gente pode Flanquear ele Depois Ah lá O samurai O samurai Tá com a gente Caramba Tem maguinho Junto Também A gente Tá ganhando Aqui Eles Estão Recuando Feio Humilhados Beleza Com eles Tendo recuado Aqui Ataca Aqui Volta Pra cá Pra cima Com você E a Tenente Gostosa A Tenente Gostosa Eu acho que é melhor Atacar o Saig Aqui no Meio Vamos lá O cara Vai tomar A praça Será que O cara Vai tomar A praça Principal Não pode Deixar Os Três Tomarem Ah lá Maluco Tenente Você Está Eu Tô Bem Prepare-se Eliminamos Uma unidade Inteira Do inimigo Mas eu Tô Com medo O cara Tomou Nossa cidade Ali Ah lá Recuaram A gente Tem que Matar O cara Lá Dentro Agora Né Ele ocupou A cidade Mas ele Não ganhou Não Estão Dentro Das Muralhas Não Desistem Continuem É tarde Demais Como Assim Cara Caralho Galera Revanche Caramba Eu fiz Merda Ae Voltei Galera Exatamente No momento Que aparece A máquina De sexo Na hora Que ela Destrói A muralha Vamos lá Eu posso Vir pra cá Eu acho Que eu vou Recuar Pra muralha E essa Daqui Vem Pra frente Eu vou Atacar Esses Caras Que vão Flanquear Vamos Lá Beleza Dois Contra Um Aqui A gente Dá Conta Não Tem Problema Não A gente Vai Destruir Um Lado Depois Vai Dar Conta Do Outro Maluco Vocês escolheram Abraçar Os criminosos Que invadiram Nossas terras Temos todo o direito De buscar Justiça Isso é um mal Entendido Cara Não aconteceu Isso não Ah lá Estamos ganhando Dele Ele é muito Mais fraco Que a Sabine A Sabine É muito Mais forte Estamos ganhando Aqui em cima Da muralha Também A gente Tem vantagem Alá Maluco Corram Covardes O problema É a gente Ser atacado Pela máquina De sexo Agora E a gente Vai apanhar Vamos atacar Sabine Ataca Aqui Vamos lá Vamos acabar Com os caras Vamos esmagar Os caras Aqui no meio Caramba Ela deu um tiro Forte ali Tenente Você está Eu estou bem Prepare-se Cara Muito legal Fizer Ah lá Curou A Francesca Curou Ah lá Recuaram Trouxas Agora sim Mano Destruíram Nossa muralha Com a máquina De sexo Mas deu tudo certo O Gar Está em cima Do cavalo Como se ele fosse Um general Humano Por que o Gar Não está Como se ele fosse O Gar A Francesca Demos um coro Neles Ela deixou De ser freira Para falar Beleza Vamos mover Aqui E vamos Atacar Todo mundo Aqui Beleza Vamos lá Vamos atacar Eles dos dois Lados Nossa Esse ataque Vai ser forte Aqui Espera Não é o Ih Eles vão se encontrar Noa Então ele está Aqui Beleza Derrotamos Aqui A Francesca Curou A gente Cara Eu vi Algumas pessoas Reclamando Dessa guerra Aqui Que a gente Não pode fazer Muita coisa A não ser Mexer Mas a guerra É uma ótima Maneira de contar A história Sem precisar De diálogo Tá muito legal Isso aqui Tá muito legal Esse conflito Aqui E saber Que cada personagem Que você recruta Participa da batalha Torna tudo Mais legal Ah é Recua Em covartes Ah lá Recuem Agora a gente Vai flanquear Eles Acabou Por que Por que Esses insetos Se recusam A serem Esmagados Pena que Somos o bando De lutadores Mais teimosos Que você já Enfrentou Só precisamos Aguentar Mais um pouco Por que Por que Por que Você não Volta Para casa De uma vez De todos De todos Os tolos General Schapel Senhor Nós Eu sei Eu sei Droga Tudo bem Vamos reagrupar Os Esmagalos Mais tarde Alá Covardes Conseguimos Cara Talvez Em outra Vida Conseguimos O inimigo Está recuando Muito bem Eu diria Que todos Nós Merecemos Um pouco De descanso Perfeito Cara Morreu Todo mundo Morreu Um montão De gente Olha Quanta gente Morreu Aqui Cara Vamos Passar Os nomes Aqui Os créditos Vambora E com isso A armadilha Foi acionada Que? Não Não pode Ser Que armadilha? Que? Que? Impossível A essência Da guerra Não é De soldados Tentando tirar Sangue Uns dos outros A guerra Deve ser Assombrar O inimigo Fazer seus olhos Se arregalarem Como lebres Assustadas Diante do lobo Encurralar Os mais fracos Ele marchou Com todo o exército De Nosfária Mas nenhuma De nossas De nossas Inteligências Deu a menor Indicação De E o coração Do inimigo Está mais vulnerável No momento Em que ele Acredita Está próximo Da vitória É quando Se deve Revelar As maiores Armas Números Esmagadores E medo Vão em frente Gaudianos Marchem como se Ninguém estivesse Em seu caminho Tornem-se O próprio medo Não pode estar acontecendo Droga Caramba Vamos acabar Com a cidade Doido Estamos condenados Corram Salvem-se Precisamos chegar A segurança Mas Gah Guerreiros não morrem Como cães Eles se levantam Do chão E sobrevivem Tem razão Cacete Cara Cacete Velho Não saia Por aí Ai carai Vamos correr Vamos correr Para não morrer Aqui Você está bem Ah com certeza Ótimo Agora vamos O Emílio e os outros soldados Estão se reagrupando Na mansão De sua senhoria Assuma o controle Da cidade E tente não se envergonhar Na frente do duque Sim senhor Rápido Caramba Dá para entrar Nas lojas Não dá para fazer Nada por enquanto Não dá para salvar Não dá para fazer Nada Vocês todos Conseguiram Cadê o Emílio Lá dentro Como está lá fora Eles estão chegando Em alta velocidade O que quer que estejamos fazendo É melhor fazermos rápido Milady Precisamos tirá-la daqui Faça alguma coisa Proteja Concordo Não há tempo a perder Reuniremos os soldados Restantes Depois temos de pegar Todos os Todos e escapar Pelo portão leste O que está dizendo Milady Vem conosco Não vem Não Não vou No entanto Se você criar uma distração Vai me ajudar a escapar Tem uma passagem secreta Pela mansão Que leva a segurança Uma das pequenas Apólice de seguro Da casa Gran Vou usá-la Enquanto se dirige Para a saída Mas precisamos decidir Onde vamos nos reagrupar Porque ainda nem comecei a lutar Uma passagem secreta Quem diria Já sei Vamos nos encontrar naquele castelo Em ruínas que encontramos Perfeito Não há como os imperiais conseguirem espremer Todos os seus homens naquela mina Bem Então está decidido Muito bom Então nos encontraremos lá Assim que escaparmos Vossa senhoria Pegue junkies E vamos ver Se precisa de um guarda-costas Eu vou Não Esse trabalho é meu Sou seguidora Estrita da doutrina mercenária Que é ficar com a pessoa Menos propensa a ser assassinada Hã? Você não vai me fazer Desviar da minha doutrina Não é? Puxa Que conveniente Apenas cuide dela Se isso estiver resolvido É hora de ir Boa sorte senhora Fique bem Você também Emi Hã? Noa? Podemos falar em particular Por um momento? Eita Ué? Eu? Cacete Maluco Caramba Eu pensei que a gente tinha vencido O jogo Deu gostinho de vitória Para a gente E aí do nada Chega o exército Do cara O bonitão Com os soldados Sei que o tempo é curto Mas eu lhe imploro Um obsequio É o mesmo É o mesmo Que favor, né? Na pouca chance de Não Na chance de um em mil De eu não sair viva daqui Quero que você levante um exército Em meu lugar Quer que eu lidere a resistência? Não, porque em 999 futuros possíveis Serei eu a liderar Só estou pedindo que cubra a única possibilidade que resta Você vai fazer isso? Sim, mas por que eu? Caramba, mano Tive o privilégio de observar muitas pessoas enquanto crescia E o que aprendi é que não se pode confiar na maioria das pessoas deste mundo No entanto Há exceções E são raríssimas Mas ainda assim existem pessoas confiáveis por aí Estou lhe pedindo porque acho que você é uma delas Além disso, você se lembra um pouco Você me lembra um pouco alguém que amei Hã? Agora vai embora Você deveria ser minha distração Então vá lá E comece a distrair Tá bem Tô indo E eu prometo que não vou decepcioná-la Boa sorte, Noah O Tagarela retorna Então, como foi a conversa? Por onde começar? Ele pode nos contar depois Noah, quero que sua equipe assuma a vanguarda Penetre e abra o portão leste Eu o seguirei assim que reunir as tropas Caramba, cara Quem vai com a gente? Ahn... A Francesca Eu não sei se eu vou levar Na real Eu vou levar dois ranged Espera aí A Sabine não vem? O samurai Do nível 8 Eu não sei se eu trago não Já tem um samurai Porque eu travia ele Ahn... Vamos trazer o caçador Vamos trazer o caçador E a Francesca, vai Na real não Vamos trazer o caçador E a Melori Ela cura Tudo bem, vamos A Francesca cura Mas a Melori dá dano É melhor Vamos ver aqui Aquele anel de... Aquele anel de bufar os outros Tá com a outra, né? Droga Não dá pra dar upgrade nos itens, não? Não dá pra fazer nada Ah, o jogo não me deixa fazer nada Ah, dá pra salvar aqui, galera Não ousem fazer essa cara Homem de verdade rir em tempos difíceis Você consegue... Caramba, não dá pra salvar Vamos lá, vamos abrir caminho Ah, jogo Let's open the caminho Dá pra entrar aqui? Não, não dá não Cara, a cidade vai ser tomada pelos imperiais Tô vendo eles Já estão aqui? Vamos usar um iaiaiaiaia no arqueiro Não sei se eu uso especial com a mulher Vamos bater Lente, eu tô sem Vamos bater nos arqueiros E essa daqui não... Essa daqui usa lente rúnica Mas ela não ataca porque não tá na frente Eu esqueci de trocar Esse aqui pode usar, ó Dano aos inimigos e restaura HP dos aliados Dano médio Vento rasgador, vamos ver Caramba, bola de fogo Olha isso, dá pra bufar Eu quero testar isso aqui, vamos ver Caramba, a gente tá muito forte Não precisava usar magia, não Sessenta e pouco de dano Ah, vamos lá Porrada no cara Defesa, samurai A samurai só ataca na linha de frente Tem que colocar ela na linha de frente Bom, e vão rápido A cidade está quase ao nosso alcance General, os retardatários inimigos estão fugindo para o portão leste É onde o garoto Kesslin está posicionado, não? Sim, senhor E o tenente Kesslin nos pediu para enviar mais tropas Absurdo Ele conseguiria sem isso Com licença, general Mas a unidade dele consiste apenas em alguns soldados e tanque único Pelo que eu vi, o duque vê Sai Kesslin como um talento singular Então, o que um prodígio assim teria a temer de alguns retardatários da liga? Tenha fé no rapaz Vamos colocar ela aqui no lugar da... Ela só ataca na frente mesmo, né? Aparentemente Pronto, deixa ela aqui na frente Deixa eu ver Não tem mais o que fazer Como passamos? Do jeito difícil Ei, você está com a patrulha? Beleza Combo do herói Vamos fazer um combo aqui No primeiro arqueiro Não dá Droga Então vamos tacar um iaiaiaiaia no arqueiro Putz O cara não vai matar Vamos atirar no outro Vamos ativar a defesa Porque eu vou morrer aqui Provavelmente eu vou morrer aqui nesse negócio aqui Esquiva O arqueiro Atira ali no fundo Vamos ativar o escudo com a Sailor Moon aqui Caramba, deu dano pra cacete no Noah, cara Ok Bate no lobo Oitenta Boa Dois arqueiros Dois arqueiros Caídos Iaiaiaiaiaia de novo Na real não Vamos a iaiaiaiaia Iaiaiaia Nesse cara da lança aqui O lobo usa nesse aqui A Samurai Usa aqui Alian Não tem como bater no cara de arco Infelizmente E ela ataca antes, né Vamos a esse negócio aqui Com o giratório de toque Vamos ao sopro do deus do vento E ver o dano que vai dar Bola de fogo Caramba, olha o soco Ela dá muito dano, cara Não matamos o lanceiro Agora morreu Sopra o deus do vento Ae, GG, maluco Matou um e curou Matou e ainda curou o grupo GG, maluco Só boneco foda Vamos lá Continuem andando, pessoal Deixa eu ver aqui A torta cereja faz o que? Ah, a torta cereja aumenta Olha só Aumenta o ataque mágico Por três turnos Vamos usar aqui uma Um... Eu não tenho mais o item Que regenera a mana Droga Pra recuperar a mana do caçador Estamos quase no portão leste Sim, mas olha Entendi Então não chegarão reforços Estamos sozinhos Bem, que fantástico O negócio, senhor É que o general Chappell Você não precisa explicar Esse homem pra mim Paul, coloque o tanque Rúnico em funcionamento Vamos usá-lo como barricada Certo Tenente Hum, a porrada vai cantar aqui, maluco Seig, é você? Noa Você viu o que eu vi Sabe que essa guerra é injusta Sei No entanto, meu lugar é no exército imperial E as responsabilidades da minha casa agora recaem sobre mim Olhe, você tem ambições Eu entendo isso Mas minha situação mudou E tenho que sair por aquele portão Noa Tenente Eita, maluco Afaste-se, por favor Eu não posso Maluco Basta, você vai abaixar sua arma Não Eu fiz uma promessa Maluco Vamos atacar Que seja Então meu dever como soldado imperial é claro Prepare-se, Noa Eu estou pronto Ah, eu não queria ter atacado ele, né Vamos atacar de novo Caramba Pronto então, minha vez Porque meu caminho não termina aqui Vamos conter Eu não sei se ele vai atacar Ó Consegui bloquear Ele está se contendo Não vou deixar você nos impedir Ah, minha barrinha está subindo, né Renda-se, Noa Esta guerra já acabou Um inferno que acabou Se você continuar resistindo Vou acabar te machucando Isso não muda nada Ah, vou bater para quebrar ele Ai, filho da mãe Muito bem, faça do seu jeito Por que os seus princípios Tem que ficar por cima dos meus Ele tem razão Vamos me conter Pronto Renda-se, eu juro Pela honra da minha casa Que você e seus amigos serão poupados Não vai rolar a save E se você teimar Vamos lá Ataca podendo acabar com o inimigo E rompe o ponto de bloqueio Meu irmão Tá bom, Noa Olha essa musiquinha Já que nenhum de nós irá ceder Então lutaremos até que o homem inferior perca Ah, eu vou tomar copyright Minha vez Onze Eu vou perder essa batalha aqui Pelo nome da casa Kessling Vou colocar você na linha Ok Aqui vou eu, Noa Venha com tudo Maluco, eu vou perder isso aqui Não vou Mano, quando eu defendo eu perco vida Quando eu ataco eu perco vida Sinto muito, Seng Mas não vai me atrapalhar Olha isso Ele vai te atrapalhar sim, Noa Minha vez Onze Maluco Vamos lá Ninguém atacou ninguém Caiu Noa Para trás Renda-se você será tratado com justiça A casa Kessling nunca Ô, louco Chegou o maluco lá na bomba Eles o machucaram Parece que o nosso tempo acabou Noa, tudo bem? Chegou todo mundo aqui Por que você não fugiu com os outros? Tenho o péssimo hábito de investigar meus empregadores E tenho quase certeza de que a casa Grun não tem uma passagem secreta Você é a distração Você fez isso para salvar todos os outros Então pergunto novamente Por que você está aqui? Você poderia ter nos tratado como penhões, mas nunca o fez Lealdade merece ser paga com lealdade Além disso Você parece uma dama Com o último truque na manga Milende Ele já está aqui Céus Mas aplauso sua eficiência Eu ganhei ou perdi aquela batalha da ponte, cara? Eu perdi, tenho certeza Encontramos-nos de novo, senhorita Grun Não me lembro de tê-lo visto na minha agenda, vossa Alteza Sempre orgulhosa, não é? Achei que poderíamos aproveitar esse momento para discutir nosso futuro relacionamento Vai me propor noivado, grosseirão? Infelizmente já sou casado No entanto, se estiver disposta a reavaliar nosso outro relacionamento Permitirei que mantenha seu status, sua riqueza e esta mansão Uma proposta generosa, não acha? Quer que eu me junte ao Império? Para me juntar a você? O que acontece com os outros estados da Liga? O tempo deles terminou Qual é a sua preocupação? Eu a reconheço por sua mente brilhante Jure fidelidade a mim e toda a Liga será sua Hum Agora estamos conversando Minha oferta lhe agrada? Ah, é muito ousada E isso faz minha pele arrepiar Uma vida de luxo ao seu dispô? Prefiro descer na lama com os outros soldados e lutar contra você até meu último suspiro Como ousa falar assim com sua alteza? Chappell Chega, Chappell Você empugna minha honra, mocinha Que piada falar em honra O Imperador de Gaudia ainda respira, mas você se comporta como se tivesse o que é dele É uma opinião sua Agora se me der licença, acredito que terminamos por aqui Atrevida Ah, mas você é uma jovem fogosa Para escolher dormir num acampamento em vez das melhores sedas do Império Mostre a senhorita Perriere os portões E se algum homem tocar nela, farei com que seja decapitado Eu sei o caminho Milady Vossa alteza, como pode? É apenas uma mulher e um velho Eles não representam nenhuma ameaça O que, meu irmão? Você tá fudido Escute o que digo, Duque Chegará o dia em que essa mulher apagará o triunfo do seu rosto É uma promessa Até lá, despeço-me Maluco, esse Duque assinou a sentença de morte dele Caramba Os refugiados Agora nós somos refugiados E o Kogen tá cuidando da gente Caramba Que bom que a gente prendeu ele Mostramos clemência a ele Nós guiamos os soldados sobreviventes pra fora das minas Havia alguns perdidos nos túneis Acho que não deixamos nenhum lá Bom trabalho Mas onde está a sua senhoria? Não precisa se preocupar com ela Além disso, a Sabine está lá para protegê-la Caramba, galera Minha senhora Certo, o que vamos fazer? Meu irmão Que episódio foda, cara Eu vou ter que erguer um exército agora pra destronar o Duque Finalmente um minuto pra recuperar o fôlego Olha o cara rindo Parece que é com a gente dessa vez, primo O que vai acontecer conosco? Noah, como está? Ah, é E o que faremos agora? E você, Noah Vai voltar pra sua aldeia? Aqueles desgraçados imperiais os expulsaram de casa como bandidos comuns Mas nós somos Espera, sério? Não É um monte de besteiras Só o que precisavam era de um pretexto e arrumaram As suspeitas de sua senhoria infelizmente eram fundadas Não precisamos mais da confirmação dos projetos territoriais Do Duque Aldrich Do que o exército que ele comanda Ok, mas as outras nações da liga vão nos ajudar, né? Né? É legal pensar assim Mas o Duque é ardiloso Pode tentar enquadrar a guerra como uma disputa limitada Entre Império e Grão Se ele for bem sucedido, nossos aliados vão hesitar Concordo, eles não vão enfrentar Gaud Até que o fogo da guerra esteja queimando a sua porta Eles vão fazer ouvidos de mercador Enquanto o Império amola as facas e prepara para tomar outra fatia do continente Certo, então o que a gente faz agora? O que a gente faz? Digo, não podemos voltar para Eltsweiss? E eu gostava tanto de lá Eu sei, querida Ferrou, maluco Fala algo, Noah Ouçam todos, tem algo que preciso contar a vocês Sua senhoria pediu para você criar um exército da resistência Sim, primo, vamos lá Não podemos deixar aqueles desgraçados imperiais entrarem na nossa casa achando que é deles Então tem uma chance de recuperarmos? O que você quer fazer? Eu sei que a moça pediu isso para você, mas não significa que você seja obrigado Eu prometi a ela Tem certeza disso? Sim Bem, se há um pedido de sua senhoria, não recusarei Vamos criar um exército Ah, agora sim Então Isso significa que Noah está no comando, certo? Digo, pelo menos por enquanto Ué, eu? Por quê? Porque foi para você que ela pediu o tolinho Ah, primo Que momento especial Vamos ser claros O Noah está no comando provisório É só até a sua senhoria voltar E mira, entrou a equipe Chefe Ah lá, mano Acreditamos em você, Noah O quê? Todo mundo está entrando para o grupo Caçando também Kogen Líder bandido Ah lá, o moleque Zab Entrou a equipe Monge acervo Sim, sim Muito bom Essas ruínas vão precisar de muito trabalho Se formos estabelecer exército aqui Caramba Construíram o reino? Maluco Ainda não é possível decorar o cômodo Meu irmão Bom dia, Noah Como dormiu? O que parece que uma carroça passou por cima de mim O Ymir tem tirado o nosso couro a semana toda E esses braços haquíticos realmente não foram feitos para trabalhar pesado Mas a menina é uma guerreira Por que ela está reclamando? Ele disse para ter certeza de que tudo estivesse pronto para a lei de PRL Deve ser o jeito dele trabalhar Enfim, estão todos reunidos no salão grande Não quer ver do que se trata? Nós veremos do que se trata No próximo episódio De Eilden Chronicle 100 Heroes Cara, que jogo bom Agora sim o jogo começou, hein Agora o jogo começou Começou Agora sim Obrigado por terem assistido Comentem aí o que vocês acharam E fui!